Música Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar meigo de menina Me fez nascer no peito essa paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de ter lá comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ou o mal tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho de ter lá comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ou o mal tempo Pra poder um pouco te ver Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ou o mal tempo Pra poder um pouco te ver Eu quero passar o final de semana contigo 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 Faz tanto tempo que não tenho tempo De ficar perto de ti Nossos momentos foram tão lindos Que ainda não esqueci É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho pra alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar o final de semana contigo 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 Eu quero passar o Eu quero passar o final de semana contigo 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 Quero tocar o seu corpo com as mãos Vem dançar comigo, vem Me guarda essa chance Hum, nessa hora Que gostoso E quando essa chance chegar Eu vou me afastar do seu coração Nessa hora não quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Muito obrigado O amor é sempre maravilhoso Como é gostoso estar aqui E namorar cada vez Pois o amor te faz Cada dia mais feliz, né? Quero estar cada dia melhor Pra viver bem assim Mas às vezes você Depois daquele amor maravilhoso Você é abandonado E como dói essas coisas Você quer esquecer, mas o coração não quer Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento Está preso em meu pensamento Ao alvorecer Molhado com os figos da chuva Flores pra te oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia Entra pelo mundo é um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo mil nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois Uma carta Nada para, nada, nada, nada O ceresteiro das doites Cantei Molhado Com flores O celesteiro das dores, que vem vivendo alvorecer Molhado com os filhos da chuva, com glores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia Entre a pergunta um rosto, na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus Meses depois de uma carta, e nela a palavra deu O celesteiro das doites, cantei Molhado com flores O celesteiro das doites, cantei vendo alvorecer Molhado com os filhos da chuva, com glores pra lhe oferecer Música Música Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo Música 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 Eu acho que ela aguenta, pra poder um pouco te ver. Eu acho que ela aguenta, pra poder um pouco te ver. Muito obrigado. Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus. Que conta de louca que eu tenho, você vai comigo. Calar sua boca bonita, um beijo meu. Princesa, a deusa da minha boizinha, ternura da minha alegria, dos meus sonhos querem te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, vendo a chuva há mal tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, vendo a chuva há mal tempo, pra poder um pouco te ver. Quando ela chegou Trazia no rosto as vagas, e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para brigar. Como se me conhecesse, ela me contou. Como se me conhecesse, ela me contou. E eu sem nenhum preconceito, com amor, me aceitei. Desde um pouco mais tarde, com ela me contou. Desde um pouco mais tarde, com ela me casou. Mais um dia sem motivo, ela me falou. Como se me conhecesse, ela me conhece, ela me conhece, ela me conhece. Como se me conhece, ela me conhece, ela me conhece, ela me conhece. A curva daquela estrada, ela me conhece. Na curva daquela estrada, ela é tão subida. Ela é como folha seca, que vai ao vento que é bom. E ali quando dizia, tem uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste Como é que é? Quando ela... Tentei me proibir De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ver Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu já dar Ah, meu amor E a raiva que me dá Madrugada é sorinão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer De machucar De machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu já dar Não era pra eu já dar Ah, meu amor Que a raiva que me dá Madrugada é sorinão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Ele vai machucar Ele vai machucar Agora só vocês, ó Madrugada é sorridão Virou alucinação Quanto mais eu tento te odiar Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Ele vai machucar Ele vai machucar Ele vai machucar Me dá machucar Ele vai machucar Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual De repente ali na rua, um encontro casual Você perguntou às horas, deu sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão, começamos a conversar Falei dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto, de falar Essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito, de andar Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito com uma das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que vender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que vender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Ali dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto, de falar Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito, de andar Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito com uma das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que vender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que vender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Ela chega tão beiga e tão bela Com suas coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone e anota os recados E coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Só vocês agora Secretária 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 Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Secretária Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo, de me parar no tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido, por uma série sexual. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido, por uma série sexual. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido, por uma série sexual. Um convite em teu sorriso, um desejo em meu olhar De repente o amor como um raio na escuridão Uma doce loucura sem explicação Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um minuto fatal, de repente o amor Foram tantas madrugadas, tantos risos pelo vento Tantas noites encantadas, na magia desse amor Foram tantas as loucuras, tantas juras em silêncio E pra que usar palavras, quando falo coração De repente o amor como um raio na escuridão Uma doce loucura sem explicação Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um minuto fatal, de repente o amor Se esse amor é como um sonho É fantástico sonhar Em teus braços despertar De repente o amor como um raio na escuridão Uma doce loucura sem explicação Uma doce loucura sem explicação Um te quero e um sonho pra começar Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Porque seu coração é uma linha Uma doce loucura sem explicação Uma doce loucura sem explicação Uma doce loucura sem explicação E seu coração é uma ilha Há centenas de mil Que é o caminho Vamos Que motivo tem você pra ir chegando E dizendo que já não me quer Que motivo tem você para dizer que não dá mais para comigo viver Se eu sempre me entreguei aos seus carinhos e seus lábios sensuais Se cada vez que nos amamos, nos sentimos como se fôssemos animais Que motivo tem você pra me acusar de roubar a sua paz Se você quer me acusar de alguma coisa Me acuse de amar demais Motivo, motivo, tenho eu Motivo, pra não aceitar o seu adeus Sabe amor Você é o motivo do meu viver Eu só queria saber Que motivo tem você Que motivo tem você pra ir chegando E dizendo que já não me quer Que motivo tem você para dizer que não dá mais para comigo viver Se eu sempre me entreguei aos seus carinhos e seus lábios sensuais Se cada vez que nos amamos, nos sentimos como se fôssemos animais Que motivo tem você para dizer que não dá mais para comigo viver Que motivo tem você pra me acusar de roubar a sua paz Se você quer me acusar de alguma coisa Me acuse de amar demais Motivo, motivo, tenho eu Motivo, 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 pra não aceitar o seu adeus Sabe amor Você é o motivo do meu viver Eu só queria saber Que motivo tem você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto